Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta calça de linho puro. E acreditem, eu usei retalho para fazer essa calça. Eu vou virar para vocês verem as costas dela. Então a gente fez uma calça mais social. Olha que graça que ela ficou. Eu ensino vocês a colocarem a braguilha, tá? Neste vídeo. Ela é simples de fazer e o retalho foi um retalho que eu recebi lá na caixa da Rosa Tecidos e Aviamentos, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o link para você poder adquirir a mesma caixa e receber esses retalhos maravilhosos. Inclusive, essa blusa que eu estou usando, que super combinou, também é um retalho que eu recebi na mesma caixa, tá? E já tem vídeo dela no canal. Se não tem o vídeo, eu acredito que em breve vai o vídeo dela para o canal. Lembrando que temos o molde da calça lá no blog disponível do 36 ao 56. Então, se você quiser aprender a fazer esta calça super simples de fazer com retalho, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bora fazer nossa calça e gelinho alfaiataria com retalho. Gente, é só colocar aqui o molde no tecido e ir cortando. Para quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 cm de margem de costura toda a volta e você pode cortar. Para quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? E aí, gente? 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 Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Eu vou montar um lado com vocês e vocês repetem o processo com a outra perna e o outro costa, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é fechar a pence que a gente tem nas costas. Então, você vem aqui, olha, eu marquei com carbono, aí eu alfineto isso daqui e vou fechar na máquina, tá? Vou pegar aqui o meu cos, lembrando que eu tenho outro cos desse pra gente fazer ele bem bonitinho embutido. Então, eu vou pegar aqui o meu cos e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou passar uma costura pelas laterais do cos. Vou pegar aqui a minha parte da frente da calça, pegar o bolso aqui chanfrado, vou colocar aqui e fechar o meu bolso aqui. A hora que eu fechar o meu bolso, eu venho aqui com o fundo do meu bolso, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido e passo uma costura fechando ele e vai ficar dessa forma. Então, fechei o bolso e fechei a minha pence das costas, já vou fechar a perna da calça colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passando uma costura pela lateral e pela entreperna, deixando essa parte aqui do cavalo aberto, tá? Que depois a gente vai montar essa parte do cavalo. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Como eu disse, vocês vão repetir o processo na outra perna, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto